Essa eu gosto, essa eu gosto Mentira, pegadinha Ah, tô brincando, tô brincando Essa aqui foi Essa é a música com a composição da Marília, né? Ah, essa eu gosto, cara Ah, foi mesmo Não adiantou Trancar a minha porta, entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saio levando O que tinha mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Do que? Da saudade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro Em menos de um dia Seu cheiro pelo ar Seus rastros pelo chão E eu fui outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém Desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar E fugir agora Eu vou reconstruir tudo Feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim Eu te vejo outra vez Pelo amor Pelo amor